Olá Olá comandantes bem-vindos ao tutorial do Drone aqui no Microsoft Flight Simulator como já viram nós temos aqui ao pé das pirâmides do Egito imaginem que vocês querem que tirarem umas fotos fantásticas umas imagens de perto o melhor mesmo tem a fazer é usar o drone então nós temos pausar o avião na verdade eu vou aqui carregar a tecla and para sair do avião e esta vista esta vista que vocês estão aqui ver de fora na verdade é um drone que está à volta do avião e operá-lo realmente é simples quando vocês sabem o que é que estão a fazer então vocês têm que vir aqui ao menu de cima e depois vão ao menu da Câmara ok clicam aqui e depois vão achou que isso ou se tiverem você em português vão aqui ou mais da direita e este aqui é o vosso menu do Drone neste momento o Drone tá no follow mode ou seja tá a seguir o avião que é que nós não queremos porque nós queremos deixar o avião aqui ir com o Drone ali embaixo portanto vamos tirar o follow mode tiramos pois a única coisa que vocês têm que se preocupar mais com o Drone é a velocidade do Drone como este ainda tá um carinho longe vocês podem aumentar a velocidade celular só e por céu e agora os comandos do Drone são os seguintes vocês vão fazer W para ir para frente S para ir para trás a para ir à esquerda e de para ir à direita Ok depois quiserem subir é no R se quiserem baixar é no F Ok então usando estes comandos vamos lá para frente e eu vou aumentar aqui a velocidade do Drone para a gente chegar ali mais depressa porque ainda mais comandos que eu vos quero ensinar e não é que tá podemos ir aqui para o pé das mais fins Ok agora estamos aqui perto convém baixarmos novamente a velocidade aí para uns 5 porcento ok isto podemos fechar portanto para além daqueles que eu vos ensinei vocês ainda têm no teclado numérico do lado direito tem o set que inclina para um lado é o Drone tem um 9 que inclina para o outro tem o 8 aqui a inclina o Drone para cima o 2 e o Drone para baixo e o 4 e o 6 para os lados portanto usando estes 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 atalhos todos vocês podem vir por exemplo aqui para baixo assim inclinar e onde é que tá podíamos tirar as três ou até talvez assim aqui do lado não é podemos ir aqui um pouquinho um bocado para baixo inclinamos por cima talvez mais para baixo e depois fazem aqui um print screen fantástico e é só isto o Drone é super simples como estão a ver é portanto é só chegar aqui e vocês no showcase tem a parte do Drone certo malta sexto tutorial vos ajudou deixe o vosso like eu tenho aí mais tutoriais também faz simulater na descrição do vídeo é só clicar em lá no lista de reprodução também para ensinar a voar aviões e coisas assim portanto se quiserem ver mais tutoriais no futuro não se esqueçam de subscrever o meu canal e peço-vos muito encarecidamente que partilhem com os vossos amigos que possam ter interesse nestes vídeos assim para juntos crescemos mais eu sou Travolta e vejo-vos no próximo episódio até lá fica bem